Minha maior paixão é ler. Eu amo muito, 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 muito. Branca de Neve era uma linda... É muito melhor ler do que ficar regular. Era uma vez. Uma menina linda. Eu me chamo Estélica Toréi, tenho 8 anos, sou leitora e escritora de 9 livros e também sou uma contadora de histórias. Oi, Ninha, é muito sapega. Também adoro brincar com os meus gatos e jogar xadrez com meu pai. Eu amo o Núder Lobá. Tem netinho cavado, um buraco bem fundo no hospital. Com os 2 pra 3 anos ela já começou a criar histórias. Ela trazia os livros, mesmo sem saber ler, ela criava a história dela. Eu tinha fatinha, eu tinha roupa. Mãe, essa aqui vai ser outra história. A chavazinha vai ser a melhor amiga do Lobo. Com 4 anos ela aprendeu a ler. Ia ter uma contação de histórias, eu gostava de levar. Aí ela dizia, mãe, eu também quero hoje participar da contação de histórias. Aí ela chegava, conversava com o contador de histórias e quando eu menos esperava estava na escola nos palcos, mostrando histórias para todo mundo. Eu pegou a pandemia, que foi quando eu mais queria criar o Instagram, porque eu não podia mais ir para a escola e ainda mais, a gente não pode sair para nenhum lugar. Eu comecei a fazer lives com as histórias, mostrar amigos, mostraram dicas de livros e incentivar as crianças a gostarem cada vez mais da leitura. Sair um pouco desse videogame, desse celular, dos eletrônicos. Uma menina que é apaixonada pelos livros físicos, né, num mundo completamente digital, em que as crianças querem o tablet, o notebook, é muito apaixonante. E em um dos vídeos da Estelinha que eu acompanhei pelo seu perfil no Instagram, ela tinha um grande sonho, que era publicar o seu primeiro livro. E eu tenho fé que um dia eu vou publicar. E nós decidimos ajudar a encontrar uma editora que pudesse participar desse sonho conosco. Não, a coelhinha é minha, eu não acredito! Ai, eu não acredito em isso! Eu publiquei o meu primeiro livro, eu não acredito nisso! Eu fiquei tão feliz! Eu estou aqui para falar do meu segundo livro. Não mãe, isso é verdade, eu não estou sonhando não. Vou fazer o dedicatório. A Biblioteca Libby é a primeira biblioteca de língua portuguesa em Boston, Massachusetts. Nossa, tem vezes que eu faço quatro lives seguidas, uma num dia, outra no outro, outra no outro. Eu já entrevistei o bisnet de Monteiro Lobato. Emocionado estou eu de fazer uma live com você, entendeu? Nem eu não acredito! Eu tenho alguns livros que me inspiram a escrever, uns livros que me inspiram a contar mais histórias. Os livros me inspiram muito. Uma história para vocês que o nome é A Coelhinha Libby. Eu comecei a contar histórias e dar as dicas dos seus livros para as pessoas, elas pegarem a passagem para o mundo da leitura. Eu me chamo Estela. Além de você vai estar viajando sem sair do lugar. Um beijo da Estelinha.